A história de um menino raptado em Brasília, vítima de um estranho ritual. Um grupo de mulheres obrigou a criança a participar de uma cerimônia para supostos contatos sobrenaturais. Valéria e o marido vendem balas e refrigerantes na rodoviária de Brasília. Mas desde o sequestro do filho de 5 anos no começo do mês, ela não voltou a trabalhar. A mãe agora fica o dia em casa cuidando da criança e das tarefas domésticas. Ela se emociona ao lembrar os momentos em que ficou sem notícias do filho. É uma vida. Passa do momento em que a gente engravidou, do momento em que nasceu, até aquele momento que estava do seu lado. Aí você começa a imaginar se você não vê mais nunca. É terrível. O sequestro foi no último dia 3. Uma câmera de segurança grava o momento em que uma mulher conversa com um menino de 5 anos. Ele ajuda a mãe a vender doces na rodoviária. Eram 6 da tarde, hora de muito movimento. A desconhecida compra um chiclete do menino para ganhar a confiança dele. Depois ele sai do alcance da câmera, mas a mulher não perde a criança de vista. Testemunhas disseram à polícia que pouco depois, a mulher pegou o menino no colo e embarcou no ônibus. Valéria e o pai não viram nada. Quando que a senhora percebeu que o menino tinha desaparecido? Ah, eu... foi... assim, uma amiga minha chegou e falou, né? Eu vi uma mulher carregando seu filho. Aí, eu já fui atrás. Aí, só que ela me explicou por um lado, eu fui por outro, foi o tempo que eu não achei. Eu entrei em desespero. O menino de 5 anos foi trazido para esta casa, na periferia de Águas Lindas de Goiás, a 50 quilômetros de Brasília. Ele disse que foi obrigado a tomar uma bebida e acabou dormindo. No dia seguinte, uma das sequestradoras levou o garoto de ônibus de volta à rodoviária. A sequestradora Maria Vergília Brinjel foi presa assim que desembarcou na rodoviária. A partir dela, a polícia chegou ao restante do grupo. O pai de santo menor de idade e outras três mulheres. Raimunda Jéssica dos Santos, Aniele de Amorim e Áurea Viana. Na delegacia, elas confessaram que o menino foi sequestrado para ser usado num ritual de magia negra. Segundo elas nos narraram, foi sob a ordem de uma entidade que as orientou a se deslocar até o plano piloto, que elas iriam analisar o ambiente e identificar uma criança. Essa criança deveria ser levada para o ambiente para participar de um ritual. Nesta semana, uma outra história envolvendo rituais com crianças veio à tona em São Paulo. Elza Nunes Guzmão foi presa, acusada de sacrificar a própria filha. A menina Sara, de seis anos, foi morta há um ano e meio nesta casa, na zona sul da cidade. O pai da menina não quis gravar entrevista, mas disse à nossa equipe que chegou a desconfiar da mulher. Segundo ele, Elza e uma vizinha haviam passado aquele final de semana inteiro trancadas no quarto, rezando. Foi ele quem arrombou a porta e encontrou Sara no chão. A menina estava nua e já sem vida. Na época, a mãe e a vizinha prestaram depoimento, mas foram liberadas por falta de provas. Só agora, a polícia confirmou que elas mataram a criança por asfixia num ritual religioso. Aos pés dessa criança estava uma bíblia e um cinto aberto. Foram elaboradas pesquisas e a comissão concluiu que, através da oração, elas firmaram um compromisso de ruptura da vida material da Sara. A mãe de Sara nega o crime. A vizinha está foragida. Ainda não se sabe qual o motivo do ritual. Em Brasília, o objetivo do ritual era trazer de volta um ex-namorado do pai de santo. As mulheres disseram que seguiram as ordens da entidade. Elas deveriam cuidar da criança por uma noite inteira. Uma mala cheia de objetos usados em rituais foi encontrada com o grupo. No depoimento à polícia, uma das suspeitas de participar do crime, Aniele Amorim, disse que o pedido de sequestro foi feito pela entidade durante um ritual também realizado na casa. Uma das presas, Raimunda Jéssica, disse que a criança não chegou a participar de rituais. O menino teria ficado vendo televisão na noite em que foi sequestrado. Mas as quatro presas admitiram à polícia que a vida do menor estava nas mãos do que dissesse essa entidade. Nós questionamos, e se a entidade, por algum motivo, tivesse determinado que fosse, então, feito o sacrifício dessa criança? Vocês, ainda assim, cumpririam essas ordens? E todas foram unânimes na resposta ao dizerem que sim. Que se a entidade tivesse mandado ela sacrificarem a criança, que a criança estaria morta nesse momento. Os vizinhos da casa onde o menino ficou encarcerado contam que o grupo ocupava o local havia uma semana. E muitas festas foram realizadas lá. A gente até pensou que fosse, digamos, um bordel, porque chegaram no primeiro dia fazendo festa. A polícia não divulgou o conteúdo do depoimento do pai de santo porque ele tem menos de 18 anos. O adolescente está detido num centro de internação para menores. Os pais dele moram nesta rua, em Valparaíso de Goiás, que também é perto de Brasília. E não querem falar sobre o caso. As mulheres presas disseram que esta não foi a primeira vez que o grupo sequestrou uma criança para um ritual de magia negra. Isso nos preocupa bastante. Por quê? Elas nos narraram que esse não foi um caso isolado. Essa foi a terceira vez que praticaram algo semelhante. Ou seja, sequestraram crianças para a prática desse ritual. As duas outras crianças não foram identificadas pela polícia. Depois de voltar para casa, o filho de Valéria passou por exames médicos. Ele não sofreu maus tratos nem abuso sexual. O laudo toxicológico, para confirmar se o menino foi drogado, ainda não está pronto. Você chorou? Uhum. Por quê? Porque estava saudável com a minha mãe. Valéria não acredita em rituais de magia negra. Acha que foi Deus quem salvou a vida do filho. Hoje, só quero agradecer a uma faxineira da rodoviária. Foi ela quem chamou a polícia quando viu o menino desembarcar do ônibus com uma das sequestradoras. Ela já pegou ele no colo, já correu com ele para a administração da rodoviária. Eu conheço a mãe, eu conheço a mãe, já pegou ele de novo. Para mim, foi. Nasceu de novo.